Deixa eu cumprimentar Elivaldo Barbosa em tempo real. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha nesta sexta-feira especial. Em tempo real, sempre Elivaldo Barbosa trazendo as informações. Elivaldo, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí teve um reconhecimento importante do CNJ já nesse mês de novembro, que se encerrou, e com o selo prata de qualidade na prestação dos serviços jurisdicionais. O Tribunal de Justiça do Piauí vem numa escalada, numa progressão, levantamento, a cada levantamento do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que acompanha o desempenho dos tribunais de justiça Brasil afora. Então, o Piauí já saiu de uma posição de vigésimo, vigésimo primeiro, e está agora praticamente entre os dez tribunais de justiça do Brasil com esse grau de excelência, nesse selo prata. Isso revela investimentos feitos em base digital, na estrutura física, investimentos em inovação tecnológica e, acima de tudo, investimento no capital humano, no seu corpo de técnicos e de magistrados que têm dado resposta à sociedade naquilo que o tribunal mais precisa, exatamente, prestar assistência aos seus jurisdicionados. Exatamente. O selo prata, o Tribunal de Justiça do Piauí ficou em primeiro lugar no selo prata, o que corresponde estar entre os 11 melhores do país. Nós estamos aqui com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Ribama Oliveira, com quem nós conversamos a partir de agora a respeito deste e outros assuntos. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer, satisfação, cumprimento os telespectadores. Estou à disposição. Bom, presidente, primeiro assim, nós tínhamos uma situação no Tribunal de Justiça que era sempre de muito avaliações que andavam bem distantes do ideal, bem distantes do que se imaginava ser o melhor do serviço jurisdicional. Agora, como disse o Alivaldo, chega num outro patamar, um patamar de qualidade reconhecida pelo CNJ. Como é que o tribunal conseguiu trilhar os caminhos para chegar até aí? Eu acho que saí presidente do tribunal na hora certa. Eu passei anos me preparando para essa função, para esse cargo. E essa espera, acho que me preparou para isso. Então, quando eu assumi a cátedra presidencial, eu tinha projetos, muitos planos, já tinha gente que me acompanhava nas ideias. De certo que, pomos em prática, o que a gente vinha pensando, o que vinha sendo idealizado há muito tempo, de certo que demos um salto de qualidade. Esse selo prata que nós ganhamos corresponde ao décimo primeiro lugar. Somos o primeiro selo prata, o primeiro lugar do selo prata. O décimo primeiro lugar nos tribunais estaduais. E o décimo lugar já é selo ouro. São sete ouro e três diamantes. Foi um avanço muito grande, porque nós éramos o vigésimo lugar em 2021. Quer dizer, o vigésimo, o sétimo e o último lugar em 2020. Então, em 2021, o vigésimo e em 2022, o décimo primeiro. E o senhor se lembra aqui, presidente, o que o senhor destaca como fatores que levam o Tribunal de Justiça até essa evolução? O CNJ, ele definiu os eixos de governança. A governança em si, a produtividade, tecnologia e dados e transparência. Se tem uma ideia, em transparência, nós somos o primeiro lugar dentre os 90 tribunais brasileiros. Inclui todos os tribunais do Brasil, tribunais federais, do trabalho, enfim. Somos o primeiro lugar em transparência. Então, nós focamos, a gestão focou exatamente em governança, produtividade e transparência e tecnologia e dados. E, só para você ter uma ideia, dos 90 tribunais brasileiros, nós somos hoje o sétimo, o sétimo lugar. Sétimo. Exatamente. Então, avançamos bastante. E hoje, eu diria que o Tribunal de Justiça é um tribunal respeitado, não só aqui no nosso estado, mas por aí afora. Porque eu faço parte do Conselho de Presidentes de Tribunais, sou membro da diretoria e lá conversamos bastante. De forma que hoje o Tribunal de Justiça, e tem um destaque nacional, não somos selo ouro nem diamante, mas saltamos do último lugar em dois anos para o décimo primeiro, quase o ouro. Eu considero isso um avanço muito valioso para a sociedade, os processos andam mais rapidamente. Temos avanços na área de tecnologia, que somos até solicitados para fornecer nossas ferramentas para outros tribunais. Trouxemos também ferramentas. As ferramentas digitais, elas estão além do que já é instituído, por exemplo, no processo digital? Sim, sem dúvida. Nós temos um laboratório de inovação. Esse laboratório de inovação foi criado na nossa gestão, chama-se a Paralab. São cinco ou seis técnicos de excelência que estão sempre viajando para buscarem novas tecnologias, novos avanços para que o tribunal possa evoluir na sua prestação de serviços. Então, veja o que ocorre. Estamos avançando muito rapidamente para uma evolução muito grande nessa área de tecnologia da informação. Em breve, a inteligência artificial já está sendo utilizada em diversos tribunais e estamos já implementando alguma coisa aqui no Piauí. O que a inteligência artificial faz? Ela reúne, por exemplo, aqueles processos que têm os mesmos objetivos, os mesmos fundamentos, para um julgamento único. Isso faz com que um processo que duraria meses, um pouco mais de um ano, se resolva em dois ou três meses. Então, nós não podemos deixar de priorizar esse lado da prestação, da governança, que é dados e tecnologia. De certo que temos investido bastante nisso. Quando eu cheguei, tinha dois milhões de reais para investir em tecnologia e nós aumentamos para 40 milhões. De dois milhões para 40 milhões. É, nós chegamos a gastar tudo isso. Nós chegamos a gastar, a empregar, vamos dizer assim, empregar bem empregado, cerca de 30 milhões. Com segurança cibernética, porque recebemos ataques. Hoje os tribunais todos recebem, né? Querem sequestrar os dados, porque aquilo tem uma importância muito grande. O tribunal pode ficar inviabilizado se um sequestrador de dados... Claro. ...levar seus dados para onde, né? Então, é preciso muita segurança. E compramos softwares caros, né? Da Microsoft e de outras grandes empresas nessa área, para que nossos dados estejam bem guardados. E hoje você considera os dados seguros? Seguros, seguros. Os ataques, isso não é divulgado, mas eles são feitos diariamente em todos os tribunais. Diariamente que tem ataques de hackers. Exatamente, diariamente. São hackers de outros países, do leste europeu, países asiáticos até. Não conseguem sucesso? Não, não. Felizmente, não. Agora, presidente, em relação às duas vagas de desembargador para ampliar o plenário da casa e, ao mesmo tempo, propiciar uma maior agilidade nos serviços, em que pé está essa situação? O projeto foi para a Assembleia, está lá ainda em estudos na Comissão de Constituição e Justiça, acreditamos que deverá ser aprovado logo que a Assembleia retorne de recesso, porque há um trâmite de conversa entre o tribunal e o governo do Estado, porque um gabinete de desembargador custa algo em torno de R$ 600 mil a R$ 700 mil por mês. Por mês. Não espere. Por ano. Por ano. R$ 600 mil por ano. R$ 700 mil. É o custo de um gabinete. É, de desembargador. São 10 servidores e o próprio desembargador. Mas já tem previsão orçamentária já prevista para 2023, considerando esse investimento? Não. Nós estamos dependendo inteiramente do governo do Estado, mas já fomos visitados por sua excelência, o governador eleito, e ele já se posicionou praticamente favorável à aprovação dessas vagas e à implementação das mesmas. Agora, desembargador, como é que a justiça ganhará com essas duas vagas? Porque a população que está nos assistindo pode pensar assim, ah, será um emprego para mais novos, dois desembargadores, mais 10 servidores em cada gabinete, e como é que isso vai contribuir para a celeridade dos processos? Como é que funciona o incremento de dois desembargadores? Como é que o TJ ganha com isso? É, o TJ e a sociedade principalmente, porque hoje nossos desembargadores, magistrados de segundo grau, eles trabalham com uma pressão imensa, com os avanços da tecnologia, os processos começaram a andar mais rápido. Então, há um fluxo muito grande de processos nos gabinetes. Então, nós tivemos, só para você ter uma ideia, nós tivemos uma produtividade aumentada em 250% de 2021, no começo de 2021 para cá. No meio da pandemia, inclusive. É, no meio da pandemia, para você ter uma ideia, nós passamos seis meses em 2021 sem expediente presencial. Mas a cúpula do tribunal, a cúpula que eu digo, o gestor e seus assessores, estavam presentes diariamente. Alguns adoeciam, voltavam depois. Depois, no segundo semestre de 2021, voltou apenas 50% do expediente presencial. Mas aqui, acolá, a gente tinha que fechar uma semana e isso atrapalhou um pouco. Nós poderíamos ter conseguido esse selo ouro, mas ainda assim, considero que fizemos muito mesmo com, vamos dizer assim, a pandemia tendo a trabalhar, não podíamos elevar despesas. Tinha a lei que é uma lei que vedava a criação de novas despesas. Tivemos que improvisar, dividir setores, enfim, improvisar a divisão de setores em termos de pessoal. Mas eu queria aqui destacar, assim, com muito orgulho, a atividade, o empenho, o zelo e a dedicação dos meus assessores, assessores e assessoras que se motivaram, se doaram muito. E, de certo, que esse resultado é fruto dessa dedicação desse pessoal. São meus assessores mais próximos que realmente trabalharam. O presidente apenas dava o norte, mas eles é quem exatamente levavam tudo à frente. Presidente, recentemente o Tribunal da Justiça realizou uma semana, assim, um esforço concentrado na solução de litígios, uma semana de conciliação. E que balanço o senhor faz, que análise o senhor faz dessa iniciativa? O tribunal que já exerce o projeto da justiça itinerante, essas semanas que são feitas para conciliação, para dar cabo, solução a processos que, às vezes, tramitam por muito tempo, e tem uma solução, às vezes, rápida, envolvendo as partes. Esse é um esforço que tem surtido efeito, presidente? Tem, cada dia melhora. Nada grande litigiosidade, é uma característica do brasileiro, parece, qualquer coisa, busca um advogado para buscar uma solução na justiça. Hoje nós temos os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, chamado SEJUSC. Nós temos 12 aqui na capital. Então, o cidadão que tem uma pequena demanda com o vizinho, alguém que não lhe pagou, ou então invadiu o meio-médio do seu muro, enfim, do seu terreno, não precisa, vamos dizer assim, buscar advogado. Ele pode buscar advogado, mas não precisa ingressar com o processo em juiz. Ele vai no SEJUSC do seu bairro e lá a outra parte é chamada para uma tentativa de conciliação. Também, quem tem um processo na justiça que vê a possibilidade de ir de acordo, pede ao juiz que envie aquele processo para o Centro de Conciliação, fica lá no Fórum Cível, pessoas especializadas, preparadas com cursos de conciliação e mediação para que os processos tenham uma solução através de consenso. Isso evita desperdício de tempo, dinheiro e preocupações também. Eu vejo esse esforço, o esforço da digitalização, o esforço do trabalho para fazer o processo ser mais acelerado, o da conciliação para evitar o reduzir custos e tempo. E, ao mesmo tempo, eu vejo um trabalho de uma filosofia de parte do Tribunal de Justiça, alguns membros da corte defendem isso, que é a cultura do desencarceramento, que funciona mais ou menos assim. Rapidamente, uma vez preso, falando da justiça criminal, o preso, o acusado, tem logo uma audiência de custódia, ou a possibilidade de penas alternativas que surgem, enfim, uma série de ideias para diminuir a pressão sobre os presídios. Muitas vezes isso, presidente, é entendido como impunidade. Como é que o Tribunal de Justiça pode conciliar as duas ideias? A ideia de ter uma cultura de desencarceramento que não seja passada para a população como uma ideia de leveza na pena. De fato, o encarceramento, a pena de prisão, não se tem notícia que ela é do que o preso. Ao contrário, não é? Então, a prisão seria, vamos dizer assim, só naqueles casos em que realmente não pode deixar de tirar o cidadão do convívio social. Contudo, hoje, nós estamos aqui no Piauí, pouca gente sabe disso, empreendendo projetos de ressocialização de presos. Fizemos um convênio com o Sebrae, estamos trabalhando ainda hoje, esse convênio está aí, para que haja uma preparação do preso para que ele, ao sair do presídio, tenha uma profissão. Então, nós já expedimos mais de 400 certificados. Nós, o Sebrae, sobre o nosso acompanhamento, é uma colaboração muito grande da direção do Sebrae, de certo que a gente está preparando essas pessoas para quando saírem, se integrarem à sociedade. Como é que funciona? As pessoas vão ser qualificadas? Estão sendo qualificadas com cursos internos, fazemos esses cursos aqui em Teresina, em Parnaíba, em Picos e também em Floriano. É um trabalho social muito grande, que é feito, o Sebrae nos dá esse apoio, tem dado uma ajuda considerável. O nome do programa é Progressos, como se fosse Pro-Egressos, de presídios. De certo que nós estamos muito felizes em poder ajudar essas pessoas. Também está sendo implementado um programa de leitura para educar o preso, isso é uma iniciativa da Secretaria de Justiça, muito importante, o secretário atual implementou isso, para minimizar o tempo do preso na prisão. Cada dia, cada livro que o preso lê, ele diminui um dia de encarceramento. O preso que lê, ele sai com outra cabeça, sai com, enfim, uma formação diferente da que ele entrou no presídio. Em relação ao reforço de pessoal através de concurso público, este ano, houve convocações e concursados. Há previsão de novas convocações ou de novos certames? Veja só, o tribunal incentivou a aposentadoria daqueles servidores mais antigos, porque com a implementação da tecnologia, o uso da tecnologia na prestação jurisdicional, aqueles servidores mais velhos não se adaptaram aos novos tempos. E eles, às vezes, ficam mais tempo no cargo, porque quando se aposentam, tem alguma perda. Então, o que nós fizemos? Premiamos aqueles servidores mais antigos ao se aposentarem com um valor que compense essa perda. Então, nós aposentamos, estamos aposentando agora 80 pessoas. Ah, tá. 80 pessoas recebem aquele prêmio pela aposentadoria e dão vaga para novos servidores. Fizemos um concurso muito, muito, vamos dizer assim, correto, muito sério, sem qualquer reclamação. E a classificação foi publicada agora no final, no começo de novembro. E essas nomeações vão ocupar as 80 vagas das aposentadorias incentivadas. Então, eu creio que posso, ainda no meio de dezembro, fazer algumas nomeações. Precisamos de oficiais de justiça, de analistas. Todas essas pessoas vão para o interior. O interior tem vagas. Então, eles começam. Não vão trabalhar na capital, só depois de um périplo, uma travessia de anos pelo interior que chegam aqui na capital através dos programas de mudança de comarcas para a capital. Então, existe esse projeto de reforço do interior. Do interior. Tem muita vaga no interior. E elas serão implementadas, especialmente pelo novo gestor. Juízes também estão previstas? Juízes ainda temos, vamos dizer, assim, poucas nomeações até maio deverão ser implementadas. Mas nós vamos precisar, mesmo a gente fazer novo concurso. Eu creio que o concurso para juiz vai começar ainda no primeiro semestre de 2023. E já será na gestão do desembargador? Do desembargador Hilo Almeida, não é? Aliás, falar do desembargador Hilo, dia 6, Joelson, de janeiro, é a posse da nova direção, do novo comando do Tribunal de Justiça do Piauí. O senhor tem tratado com o desembargador Hilo, alguma transição? Como é que estão os entendimentos da gestão que está na fase final para a gestão que terá início em janeiro? Sem dúvida. Essa transição começou muito cedo, porque a eleição do desembargador Hilo foi um consenso do Tribunal, não é? Então, desde setembro, que nós sabíamos que ele seria o próximo presidente, o desembargador Hilo vice-presidente, e, de certo, que nós começamos essa transição muito cedo. Então, está tudo fluindo muito tranquilamente, ele vai continuar com os nossos projetos, não é? Ele vai continuar na busca da excelência que nós conseguimos. Não foi a excelência plena, mas, de certa forma, foi, podemos classificar de excelência a prestação judicial no Piauí. Os advogados estão satisfeitos com o nosso trabalho, os processos fluindo, enfim, as soluções chegando. Eu quero agradecer ao senhor, presidente. Muito obrigado pela participação do Jornal do Piauí de hoje, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Ribamar Oliveira. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigado.